Destaque, o destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Madureira, bom dia, só alegria, Madureira, ó, o Goiás, o Goiás bateu ontem, é, no CRB, clássico, clássico, no estádio Pedro Ludovico, Arena Pedro Ludovico, é, é, Pedro Ludovico, você nem sabe, Ludovico, é, mas é o nome da, você também não sabe, Madureira, você não sabe de nada, o Goiás bateu no CRB, e Goiás, é, saiu do décimo terceiro, mas permaneceu no décimo terceiro da série B do Campeonato Brasileiro, quem tá, quem tá dando nas cartas em Goiás, é o seu adversário, o Vila Nova, o Madureira, então, se cuida, se cuida pra fazer companhia ao Salgueiro, na série C, na série C do Campeonato Brasileiro, porque o Goiás está caminhando vertiginosamente, tudo bem com você, né? Graças a Deus, tudo tranquilo, Sérgio. Está bem, né? Tranquilo. Oh, estamos bem, estamos bem. Garantiu a, a, a vaga na, na Libertadores, já tranquila. Já, tá ali. Tá, né? Firme, forte, entre, agora, entre os seis, ele está em quarto lugar, né? Então tá tudo, tá tudo bem. O... E é Pedro Ludovico mesmo, o... Pedro Ludovico Teixeira. É o nome do estádio? É. Então eu adivinhei. Estádio Olímpico Pedro Ludovico. Pedro Ludovico, Pedro Ludovico foi o... o maior, o maior governador que Goiás já teve até hoje, né? Custo de 160 milhões de reais. Barato, né? É. Porque o de Brasília custou um bi. É, então, rapaz. É um bi. É, então, tá bem, tá bem. É um estádiozinho modesto, na verdade, Goiás. Não, é modesto mesmo, a capacidade aqui pra 13.500... É, pequenininho, né? É que Goiás é uma cidade despretensiosa, né? O... O governador, o governo do Estado, com o governador, o senhor secretário de saúde, o governo lançou ontem, relançou ontem a campanha contra o Aedes aegypti. Aliás, eu acho que essa campanha não devia ser lançada, essa campanha devia ser uma campanha permanente, né? Não devia ter... Mas vamos parar um pouco, tal. Porque o mosquito não para de nascer, né? O mosquito não para de dar cria, né? Encontrou um lugarzinho, vai lá e deixa os ovos. E... Ah, mas como tá chovendo, tá fazendo frio, então o pessoal esfria um pouco a campanha. Acho que essa campanha tem que ser uma campanha permanente, uma campanha agressiva, do ponto de vista da mídia, né? Da divulgação, e também do ponto de vista da fiscalização permanente aos domicílios. Eu estava ouvindo o Auxílio Ferreira, que é pra mim a pessoa que mais entende de endemias aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, falando que, infelizmente, a população de Campo Grande relaxou com relação aos cuidados contra o Aedes aegypti. Então, é preciso, necessária, uma campanha coercitiva, repressiva, se preciso, contra o Aedes aegypti. E contra as pessoas que, sabendo que o Aedes aegypti é um agente da morte, não tem tido o menor medo, não tem tido a menor preocupação em debelá-lo. Então, fica aí o alerta, o relançamento da campanha, mais que tudo, é um alerta à população, não só de Campo Grande, a população de todo o estado de Mato Grosso do Sul, para que voltem aos cuidados dados anteriormente, quando a peste, quando o desgraçado do mosquito estava perdendo a guerra para a população. Agora, a gente nota que o mosquito voltou a ganhar a guerra da população. Isso é muito grave, porque se você não tem medo do mosquito, se você acha que ele não vai atacar a sua família, ele, o mosquito que vai nascer lá no seu quintal, pode atacar o seu vizinho, né? Com você pode não acontecer nada, você pode ser imunizado pela sorte, mas não conta muito com isso não, porque o mosquito que vem da casa do vizinho pode atacar você também, e ele pode estar infectado. Então, a recomendação que o auxílio faz, que a saúde faz, é que a população volte a se preocupar e que as autoridades sanitárias voltem a ter, a manter rigorosa fiscalização, sobretudo junto aos domicílios, para impedir que o mosquito volte com a mesma impetuosidade das vezes anteriores, doenças, porque o Aedes aegypti não causa apenas a dengue que mata, né? A dengue, só a dengue já é um estrago danado que pode fazer na família, mas causa a chikungunya e causa a mais temível de todas as pestes que é o zika vírus, né? Que provoca microencefalia e é um negócio complicado. Então, é preciso que as autoridades estejam atentas, não só através de campanhas midiáticas e tal, mas também e principalmente fiscalizando os domicílios, não somente os domicílios, somente as propriedades inativas, como terrenos baldios, casas fechadas e abandonadas, mas também e principalmente conscientizando os moradores para a necessidade, para a urgência de se combater. E é tão fácil combater, não é difícil combater, se fosse uma coisa dispendiosa, não tem nada, você não gasta nada, você perde apenas alguns minutos do seu dia para jogar água fora, para chutar a latinha, não tem nada de excepcional nessa campanha, tem apenas a boa vontade e a consciência que a população deve ter para combater este mosquitinho, que ele é perigoso, teimoso, filho da puta que é esse mosquitinho. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, né? Foi um rolo compressor, um verdadeiro rolo compressor para aprovar a PEC 241, rejeitando todos os destaques, a PEC foi aprovada exatamente como veio do Henrique Meirelles. Do jeito que o Henrique Meirelles mandou, ela foi aprovada. Mostrando que o governo tem força, que o governo é forte no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, não vai ser diferente no Senado, tudo leva a crer que vai ser aprovada com a rapidez que o governo está exigindo. Agora, uma coisa, né? Se o governo tem tanta força para impor medidas amaríssimas contra setores da sociedade, o pessoal, o Sérgio Cruz, eles estão fazendo aquilo que devia ser feito, eles estão marcando um teto, porque de repente se não impuser um limite de gastos, daqui a pouco não vai ter mais como pagar. O pessoal está reclamando que não recebe, que não vai receber, não vai ter reajuste, que vai ficar difícil e tal, o pessoal, os servidores, mas é bem melhor ou bem menos pior reduzir o reajuste, né? Os reajustes que tem todo ano e tal, do que não receber, chegar no final do mês e não ter o que receber. Aí é muito mais grave. Eu concordo com isso, eu acho que todos devem pagar pela crise, porque todos nós somos responsáveis, até porque se a crise foi ocasionada pela Dilma, pelo PT, nós brasileiros votamos no PT, nós elegemos a presidente Dilma, então a responsabilidade também é nossa responsabilidade. Agora, eu acho que a responsabilidade não é apenas nossa, a responsabilidade nossa, quando eu falo nossa, eu me refiro ao Sérgio Cruz, a Madureira, a Escaramuça, ao Edson, o pessoal que trabalha, né? Para ganhar, para sobreviver, trabalha, porque tem muita gente que não trabalha, né? Que não precisa trabalhar, são as grandes herdeiros das grandes fortunas, é o... os grandes empresários, né? Isso aí é o pessoal que tem que apenas administrar o capital. Então, eu acho que todo mundo tinha que pagar uma cota de sacrifício para toda a população, para... ó, e principalmente o setor industrial. Esse é o setor que mais devia pagar, porque esse setor teve tudo do governo anterior. Foram dois setores altamente privilegiados pelo governo do PT, principalmente pela presidente Dilma. Setor industrial e o setor do agronegócio. O setor industrial teve todos os privilégios e bonificações que podia um governo dar, a partir da... do congelamento e até da redução do IPI para automóveis, para linha branca, facilidades de crédito junto ao BNDES, junto ao fundo do Centro-Oeste, junto ao Banco do Brasil, quer dizer, financiamentos para automóveis. Eu me lembro que tinha financiamento de 60 meses, tudo fácil para quê? Para que o setor industrial reagisse e não permitisse que o Brasil caísse na crise financeira que caiu. Dos dois setores, apenas o agronegócio respondeu. Porque o setor industrial, que foi muito mais bem privilegiado pelo governo, esse setor não respondeu nada. Esse setor não respondeu com emprego, não respondeu com aquecimento econômico, não respondeu com nada. Respondeu apenas com uma grande parcela de responsabilidade pela crise. Então, eu acho injusto que o governo grave, todo mundo, cobre essa dívida setores significativos da sociedade e deixe de fora alguns setores para privilegiar. Quer dizer, nós vamos pagar o pato. Lembra de um pato amarelo que tinha nas passeatas do Enfrente à Fiesp, em São Paulo? A Fiesp não vai pagar o pato. Não, nós não queremos pagar o pato. Agora, quem vai pagar o pato? Nós, trabalhadores, funcionários públicos, pequenos empresários, nós é que vamos pagar o pato. Não, eu não acho justo. Eu acho que vai cobrar da população, cobre também das grandes fortunas, cobre também dos empresários, sobretudo do setor industrial, que não respondeu, porque o setor industrial não pode reclamar do governo, porque o setor industrial recebeu tudo de mão beijada durante o governo do Lula e principalmente durante o governo da presidente Dilma. Tudo foi, tudo que o setor industrial exigiu, o governo deu e o setor industrial simplesmente não devolveu. Não devolveu, não para o governo, devolveu para o Brasil. O setor industrial tem uma dívida muito grande com o país. Então, o governo tinha que estudar uma forma de incluir nesse seu pacote de maldades também esse setor, para que todo mundo, para que a crise fosse superada com muito mais rapidez. O pessoal acha ruim quando eu falo, mas só vai resolver o problema da crise a curto e médio prazo a CPMF, como o Joaquim Nevi queria, como a Dilma queria. Sem CPMF não há superávit primário e sem superávit primário não há governo. Governo nenhum se sustenta sem superávit primário, porque é o que paga as contas do Estado, é superávit primário. O Lula, quando o presidente da República, pagou as contas, pagou até a FMI com um superávit primário que foi propiciado pela CPMF. Outra coisa, pode ser uma grande coincidência, né? Eu não vou dizer que foi um milagre da CPMF, mas pode ser uma grande coincidência. Mas o Brasil viveu seus melhores tempos de economia, de estabilidade econômica, exatamente quando vigorou a CPMF. Pode fazer as contas, pode ver aí, levanta os dados aí que você vai ver que foi exatamente nessa fase. Então, só se resolve o problema com medidas amargas. Eu concordo que tem que ser medidas amargas. Agora, todo mundo tem que tomar o remédio. Não pode aplicar o remédio apenas no setor da sociedade e deixar o outro de braços cruzados, rindo da cara da gente. Queria falar aqui rapidinho sobre os vices, os candidatos a vice-prefeito. A gente não entrevistou, né? Os vice-prefeitos foram entrevistados aqui no rádio. Foram, foram. No programa do Joel, seu Capital Meio Dia. Eu tenho acompanhado o trabalho. Eu estou tranquilo com relação aos vices dos dois candidatos, porque na eleição passada foi um desastre. Na eleição passada, o vice-eleito foi um verdadeiro desastre. Então, a gente respira tranquilo, porque nós temos dois, pelo menos os dois candidatos a vice, sem nenhuma referência aos candidatos a prefeito, os candidatos a vice podem tranquilamente substituir, ajudar e participar da administração. Tanto a... eu não conhecia, conhecia agora nessa campanha a Adriane Lopes, né? Jovem advogada, esposa do nosso... do... do deputado, é... tem um trabalho extraordinário junto à recuperação de dependentes químicos, né? Aliás, o deputado, marido dela, tem lá na... o Lídio, o Lídio, né? Tem lá na... na Assembleia. Tem desenvolvido um trabalho muito, né? Eficiente nessa área de... de recuperação e de assistência aos... aos dependentes químicos. Então, é um trabalho que pode... tanto pode ser feito de auxílio, né? Da prefeitura ou de estimular o município, né? A se interessar mais pela questão dos dependentes químicos, porque atualmente, infelizmente, não se dá... não tem se dada a menor atenção aos dependentes químicos. O nosso lar, que é o... o centro que atende aqui em Campo Grande, com mais eficiência e com mais tradição, está ameaçado de fechar as portas por falta de atenção da... do gestor público de... de saúde que é o município. Então, esperar que a Adriane, né? Eleito o Marquinhos Strad, possa, né... junto com o Marquinhos, fazer um trabalho de atenção mais dirigida, mais prioritária para essa questão daqui. É gravíssima, né? E do lado da Rose Modesto, nós temos um... esse eu já conheço há muito mais tempo, né? Porque é um empresário conhecido na cidade, diretor do... do SEBRAE. No SEBRAE, fez um trabalho... fez um trabalho extraordinário, um trabalho que todo mundo conhece, de inclusão, né? De vários setores na... e... e uma gestão, né? Que vai para... se eleita a Rose, naturalmente, vai para o governo, não apenas para... como referência, mas vai, inclusive, para... se for necessário, eu acho que a Rose, assim como o Marquinhos pretende fazer governo amplo de... de aproveitamento de todos os recursos disponíveis, o Cláudio Mendonça será... poderá fazer, inclusive, a diferença no governo, né? Porque realmente é uma... uma figura extraordinária, tem um trabalho realizado no SEBRAE que... indiscutível, não dá para você ficar discutindo, até porque é um trabalho por todos já conhecido, principalmente pelos empresários... pelos médios e pequenos empresários de Campo Grande. Os discursos, né? Que estão... é... 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 em... em julgamento pela população, porque tem dois discursos, né? Bem diferenciados um do outro. O primeiro discurso do Marquinhos, que é o discurso contra a hegemonia, né? Ele acha que... é... que... prefeito de um lado, governador do outro, cada qual no seu quadrado... É um discurso mais ou menos parecido com o discurso que o... o Bernal fez na eleição passada, né? Discurso de autonomia, de independência do poder... do executivo municipal com relação ao poder executivo estadual, tal... E... o discurso da Rose, que é o discurso da parceria, né? Ela acha que tem que fazer governo a quatro mãos, né? Governo... é... junto com... prefeitura municipal... é... em parceria com o governo estadual... em parceria com o governo federal... o Marquinhos falou em parceria com o governo federal... A... a Rose fala... com o governo federal... com o governo estadual... principalmente com o governo estadual... e... a gente tem que entender... que... eu não sei, né? O que está na cabeça do eleitor... o que é que o eleitor acha, né? Eu... 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 eu entendo que... uma prefeitura como a de Campo Grande... qualquer outra prefeitura... que... passa, né? Vive na total dependência... por falta de uma reforma tributária... vive na total dependência dos governos... dependência externa... principalmente do governo federal... não pode abrir mão... de parceria com o governo do estado... Lamentavelmente, nessa administração do... do Bernal... o Bernal chegou a dispensar a parceria... né? O ponto de quando... o prefeito... o governador suje... pediu... é... ofereceu... serviços para a prefeitura de Campo Grande... como... o recapeamento da... da saída para... para Cuiabá... como o recapeamento do... do setor da Bandeirantes ali... que... deve ser... é... feito pelo exército... e o prefeito simplesmente recusou... não... não queremos... não... pode deixar que nós vamos fazer... foi uma dificuldade enorme... do... do governador... conseguir licença do prefeito... para... é... duplicar... a Euler de Azevedo... no trecho... é... a... chegando ali... na... na Universidade Estadual... então... eu... 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 acho que esse discurso da... da parceria... tem essa... né... esse... o viés... o viés... o viés de... se fazer... com todo mundo ajudando... fazendo um sistema de mutirão tal... então... são os dois discursos, gente... que estão... em... em julgamento pela população... população é que vai ter que... 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 e eu falei isso desde o começo da campanha... ainda no primeiro turno... antes de começar a... 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 a campanha eleitoral... eu já falava dos três discursos... o discurso do Nelsinho... o discurso do Marquinhos... e o discurso... da Rose... né... que são esses discursos... eu acho que... a população tem... tem... tem o direito... e até a obrigação... né... de conhecer profundamente esses discursos... é... analisar... os seus impactos... né... e decidir em cima disso... isso... quem vai... isso para quem está indeciso... né... porque eu estou vendo aqui na pesquisa... que tem... é... na pesquisa espontânea... por exemplo... tem 34% de... de... eleitores indecisos... eleitores que vão votar branco e nulo... se for eleitor que está indeciso... então é bom... ele vai votar em cima de discursos... em cima de propostas... porque tem o eleitor que... vota em cima da paixão política... ele apaixonou... tem a questão do partido dele e tal... então... com isso aí... eu não... para isso aí não adianta você ficar falando... tem que falar... para quem ainda não decidiu o voto... para decidir um voto... analisado... em cima... dos discursos... né... o que... exatamente o discurso é que... não sei se... depois de eleito o candidato vai cumprir... mas é o discurso que... dá a norma... né... e... e a diretriz daquilo que você vai... vai decidir... então... eu já nesses últimos dias de campanha... não... não me meti em campanha nenhuma... fiz aqui... o... o jornalismo... como devia ser feito... como... desde o... o compromisso que eu fiz... desde o início... desde que eu entrei aqui nesse programa... é... 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 o meu compromisso aqui é com o Campo Grande... é com o Mato Grosso do Sul... e... principalmente... nessa eleição... principalmente com o Campo Grande... eu quero que Campo Grande... tenha um prefeito... que não submeta a cidade... ao mesmo sofrimento... à mesma falta de perspectiva... à mesma falta de segurança... que foram esses quatro anos... que a gente tem atravessado... com enorme dificuldade... e muita tristeza... porque Campo Grande... nesses quatro anos... terminou perdendo... cerca de 50 anos... do seu crescimento... falei... e tá falado!